Para que correr assim? De mim, todo este amor sem ti é banal Vem tento encanar, vem tento esperar Que o tempo ajude e traga o teu amor Eu vou continuar e o tempo vai passar Não finjas que não vês, vem por favor Para que fugir o meu destino? Eu serei tua e de mais ninguém Esse sorriso tão ladinho É o melhor que a vida tem, é teu meu bem Tudo tenho para dar mistério no olhar Meus sonhos que guardei e sempre Quero que seja teu, este amor que é só meu Inventarei o mundo só para mim O tempo tem razão, espera coração Quem espera sempre alcança e vou sonhar Que chegará o dia, me chamas amor Maria E que o destino enfim nos vai juntar Para que fugir o meu destino? Eu serei tua e de mais ninguém Esse sorriso tão ladinho É o melhor que a vida tem, é teu meu bem Para que fugir o meu destino? Para que fingir que sim, que tu gostas de mim Todo este amor sem ti é banal Vem tanto enganar, vem tanto esperar Que o tempo ajude e traga o teu amor Eu vou continuar e o tempo vai passar Não me fingas que não vês, vem por favor